Salve, salve, rapaziada que acompanha aqui o canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E, mano, o negócio é o seguinte, cara, no videozinho de hoje, a gente tá aqui pra fazer, meus amigos, uma gameplayzinha pra vocês de Mastery com lentidão. Sim, exatamente isso aí. No último vídeo que eu trouxe pra vocês, o comentário com maior repercussão por parte do like, foi um mano que tinha pedido pra gente fazer Mastery de gelinho, só que... O amigão não sabia que não dá pra usar gelinho com Mastery, cara. Pra você ter direito, pra você poder usar o gelinho com Mastery... Com Mastery não, perdão, pra você poder usar o gelinho no LoL, você precisa ter um tipo de CC, né? Um tipo de GC, como chamam aqui no LoL, que seria praticamente um controle de grupo. Coisa que o Mastery não tem. Aí chegou um cara lá no comentário dele, até explicou que até parece que quando você vai de gelinho pra Master, a runa é trocada por outra, porque não tem como você ativar. Continuando lá no comentário do Brother, ele pediu pra gente jogar com um item chamado aproximação... Um item não, era uma runa chamada aproximação, alguma coisa também. E pra ativar esse item, pessoal, precisaria também de um GC, cara. Se você não tiver algum tipo de controle de grupo, não dá pra ativar. E a ideia do mano era praticamente a gente fazer um Mastery que desse stun, né? E lentidão infinita pro cara não conseguir fugir. Então, graças ao lance de, tipo, a gente não poder jogar com essas duas runas em especial, porque a gente não tem controle de grupo pra dar, elas são injogáveis pro boneco, eu resolvi tentar atender a outra metade do desafio, que seria praticamente uma build com lentidão. E aí, eu vou ter que dar os créditos daí pro meu mano Diegão, o criador do izinho, inclusive, cara. Que lançou pra gente uma build no dia 3, se eu não me engano, desse mês, faz muito tempo. Ele pediu se não daria pra gente fazer um izinho com lentidão. E eu falei, mano, esse é o mais próximo que se assemelha em relação ao tal do i de gelinho. Então é isso que eu vou fazer aqui no videozão de hoje, tá? Se vocês curtem aí os vídeos, fazendo essas builds diferenciadas aí, pessoal, por favor, dá uma moral no likezão aí, cara. Eu fiquei fora nesses últimos dois dias aí, cara. Não postei vídeo no canal, então fortalece nós aí, por favor, que isso faz muita diferença. No mais, mandioca pra todo mundo aí, tá? Vamos, inclusive, a build, cara. A build de quebra. Ih, o cara vai botar o arde aqui, eu vou tacar um quezão já. Já era, filhão. Um abraço, pode bater à vontade aí, você vai me dar dinheiro aqui, já tirei teu spell. Pode chorar, meu parceiro. Pode chorar, meu parceiro. Eu tô ligado que você não tá feliz, mano. Eu estou ligado. Mas, enfim, essa build de quebra, pessoal, ela vai bater com o desafio que o outro cara tinha pedido pra gente fazer uma build que seria praticamente full azul. Eu procurei tentar priorizar os itens, só que a build em si só... Eita, pô, já pinguei tudo errado aqui já. A build por si só, cara, eu acho que tem um item que não é azul, que é a bota, e o resto... Deixa eu ver. São tudo itenzinhos azuis. Essa é a build que o Mano Diego, inclusive, mandou, que é a buildzinha que faz o Master da Lentidão, seja em ataque básico ou seja em skill. E aí, como eu falei pra vocês, mano, que essa aqui é a build mais próxima do que o Mano de Gelinho pediu, vamos estar tentando fazer aí pro videozão de hoje. Beleza, eu tô controlando isso sim, cara, o que é uma maravilha, né, velho? Eu, obviamente, já resolvi jogar de smite azul, claro que a gente vai jogar com uma skinzinha azul também. E, mano, tudo é azul, né? Tirando a bota, e eu acho que o Redestruído, né, que é um pouco mais roxo ali, cara, todos os itens ele tem coloração azul, ou o item, ou o fundo do item, cara. Então, I like this, cara. Pro Brorio que tinha pedido pra gente fazer uma buildzinha full azulzinha também, amigão, considere praticamente feito aí, tá? Pelo menos considere aí no nosso videozinho de hoje isso aí também. Fechou? Vamos, considere a tentativa, né, no caso. E é isso, meus queridos, vamos ver o que rola de fazer aí, mano. Esse começo de jogo aqui já, já, pô, já me limitou muito, porque, infelizmente, né, eu tomei um daninho considerável pro mano ali de karma, mas, pô, valeu muito a pena. Peguei o gol de a XP da Ward do mano, tirei o flash do cara também, e, inclusive, eu acho que eu vou começar de rei. Nessa match eu tô contra ele sim, cara. Lentidão não adianta usar contra ele, porque o boneco dele, ele tem mobilidade com Ward, né, cara? Com Ward W, com Minion, com Aliado, enfim, a mobilidade dele é por conta do W, então a lentidão não vai adiantar. Então eu vou partir pro itenzinho um pouco mais ofensivo aqui do... desse começo, e essa manoplinha acho que vai ficar de segundo, então. O maneiro da manopla é que ela faz a gente causar lentidão com... Ah, ele tá atrasado! Oi, amigo! Então toma essa, então toma essa, eu vou matar você e o parceiro ali, tá? Você não tá respeitando, né, malucão? Você não tá respeitando, né, filho? Ai, 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 caquita! Você não tá respeitando, né, filhão? E é burrice minha vir pra cá, sendo que, tipo, ele tá atrasado, ele tava lá atrás, então é bem provável que não tenha nada aqui. Mas não custa nada olhar também, né? Mentira, custou tempo. Eu já era pra tá... Eu já era pra tá farmando lá em cima lá, cara, pra descer a rotação. Mas tudo bem, a gente conseguiu pegar o Aronga, pegamos aqui um em cima do Lissin, e eu confesso que eu não vou marcar que ele flashou, porque eu não vi se ele wardou e deu W, ou se ele flashou. Eu sei que ele fez alguma coisa, mas eu não sei o quê, cara. Como ele tá com a sentinela invisível, tem chance dele ter wardado e pulado a ward, né? Pulado o muro, perdão. Pulado o muro. Então eu não vou marcar o flash dele. Dei um pouco mole nesse quesito aí, mas tem problema não, vai. Tem problema não. Uma coisa interessante da build é que... Mano, isso aqui é muito maneiro, cara. A manobra, pra quem não tá ligado, nem eu tava ligado, né? O Diegão que falou isso aí, ela ativa, ela contabiliza o Relay, mano. O Relay, ele faz com que habilidades de dano também causem 30% de lentidão. Habilidades de dano. Ou seja, o quesinho do Master. Só que ele falou que o Relay, ele é ativado também. Tipo, ele é levado em conta quando você ativa a lentidão da manopla. Se é verdade, eu não sei. Se funcionar, vai ser maneiro. Lembrando, uma coisa muito importante pra falar pra vocês também, é que lentidão, pessoal, não acumula, tá? O efeito de Slow no LoL, ele não é acumulativo. Ó o que o meninão faz, velho. Olha as balbúrdias do meninão, velho. Você não vai ficar em paz, não, mano. Pra que o certo era a gente meter o... Caralho, hein, filhão? Mas vocês são foda, hein? Não, 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 não. Não tem smite, amigão. Não tem smite. Não, 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 amigão. Não, 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 amigão. Sim, Riot, isso me pegou. Sim, normal. Completamente normal, né, cara? Completamente normal. 21 segundos pro smite ainda. Se a gente provocar uma briga aqui por drag, velho, o cara que pegar o dragão vai ser o mano do smite, né? Logicamente, pô, isso aqui foi interessante, velho. Pô, o Raiz vai matar o mano lá em cima, eu não consigo resetar. Meu, o quê? 13 segundos é muito tempo, rapaz. Muito, muito tempo. Tá, a gente saiu do bagulho do... Do range do Lee Sin, mano, mas o Raiz acabou levando ainda. Uma coisa maneira é que eu pego 6 já, já, velho. Puta merda, hein, minion? Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, eu não respeito muito esse Lee Sin, né? Esse que é o problema. Tô com pressa. Deixa eu fazer meu sapo aqui rapidão, mano. Deixa eu lançar esse sapo aqui rapidão, velho. A gente pega level 6 e... E tenta participar do rolezinho ali, mano. Vale. Ah, velho, a Zaira chegou antes, né, mano? F total, mas eu não vou desistir não, mano. Se tu quiser saber, velho. Nossa, pegou, filhão. Acabou pra você, irmão. Diz pra mim que acabou pra você, vai. Por favor. Pô, mano, tu é chato, hein, filho. Aí, papo reto, mano. Tu é chato, hein, Jinx. Na humildade mesmo, filhão. Vou tomar um quezão na boca aqui, mano. Onde é que tá o inimigo? Tá aqui mesmo. Nossa senhora, isso aqui é maravilhoso, tá? Oh my. Beleza, mano, beleza. Mas, enfim, voltando ao assunto, cara. Se funcionar o lance da manopla com coisa, mano. Manopla com a Relay. Isso aqui vai ser maneiro. Lembrando que slow não é acumulativo. É o que eu tava falando, cara. 30% não vai acumular junto com os 25, é isso? Mas o que acontece é que, tipo assim, a gente vai fazer itens que dão lentidão no ataque básico e itens que dão lentidão em skill. Tá ligado? A gente meio que vai ter os dois. Esse cara me mata, velho. Nossa, muito obrigado, amigão. Eu agradeço por você ter errado isso aí, mano. Demais. Eu não vi que ele tava level 6 no rolê. Cara, esse maluco não tá, tipo, muito na cara de pau, não, velho? De coração mesmo. Esse cara não tá muito na maior cara de pau, não, velho? Ele pode dar o que nela e esmaitar. Não foi o que ele fez. Mano, a cara de pau desse ele sim é muito grande, tá? Ele vai matar a Zyra já. Já finalizou ela. Não vou me alinhar com a Zyra. Com a Zyra não, com a Zeri. Porque aí ele não tem chance de, tipo, militar e pegar nela, tá ligado? Eu tô com simplesmente 3 casão de ouro, mano. É muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. O primeiro item, como eu falei, velho, eu vou lançar a espada do rei pra dar lentidão no ataque básico. E logo após eu vou lançar já a manopla, velho, pra gente ter lentidão no PVP. A manopla, ela é ativada com skill e hit. Então, tipo assim, qualquer fonte de dano que a gente der, né, skill ou hit, vai dar lentidão. Então, redestruído, o cara terceiro ataque básico dá lentidão, né, o terceiro, no caso, aí entra em cooldown. A Serilda, ela faz com que os ataques básicos não. Com que as habilidades dêem lentidão também. Então, por exemplo, se a manopla tiver em cooldown, a Serilda ativa. Então, Fununcia muito bem. Porque Masteria, ele dá bastante Q, né? E, eventualmente, cara, por a gente ter a Serilda, a gente também vai dar uma lentidão duradoura. Duradoura, eu diria, cara. Duradoura. Não era pra eu estar farmando isso, cara. Perdendo XP e... E gold de wave aqui, mano. Eu dou dano nesse cara? Yes. Espada do rei é muito bom, rapaz. Papo reto, mano. Espadinha do rei. First item. É muito bom, cara. 361 de dano. Eu dei só no Heisenberg ali. No Heisenberg não, cara. Porra. Tô vendo o Heisenberg ali no... No bagulho, eu tô falando dele. Passa a parede aí, amigão. Resetado, filho. Um abraço. Oi. 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 Ai, 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 hein, mano. Vou nem falar nada. Ô, maneiro aqui com o Red, cara. Eu dou lentidão em Hit também, né? Como vocês puderam ver ali. Hã. A Carmen recebeu uma lentidãozinha bem maneira também. Cara, isso vai ficar maneiro. Deixa eu visualizar aqui um pouco. Isso aqui ativa com Hit e habilidade. Isso aqui com ataque básico. Isso aqui com habilidade. Isso aqui com habilidade. Isso aqui com ataque básico. Isso aqui são cinco itens, velho. E aí, fora isso, vai ter o Smite, que dá lentidão também. E vai ter o... Vai ter a bota, né, cara? Que, obviamente, não dá lentidão, né, cara? Beleza. Eu vou colocar os pontos tudo no meu Qzão mesmo. Já que a gente tem habilidade pra... Habilidade, não. Já que a gente tem item pra dar lentidão em skill. Esse cara sabe que eu tô aqui, mano. Maldito seja. Malditinho seja. Cara, eu te dou lentidão. O cara te joga pra cima. Você vai usar o shield, mas a gente dá muito dano. Meu Deus do céu, cara. Olha a merda. Tá, eu agradeço muito. Isso deu certo no final. Tá bom. Cara, olha a merda, mano, que aconteceu ali, velho. Meu Deus do céu, que agonia, cara. Que agonia, mano. Que agonia, cara. Papo reto, mano. Que agonia, cara. Eu esqueci dessa... Eu esqueci da ward que eu usei o arauto pra atirar, né? Oh, coisa boa, hein, filhão. Oh, coisa boa. Mas, enfim, esse tempo que eu... Que eu não gravei vídeo pro canal, rapaz. E nem logo eu joguei, mano. Eu tô... Tô passando por um momento da minha vida, rapaz. Que jogar não está sendo a minha praia. Então, esses dois últimos dias aí, finais de semana... Eu meti o pé dessa merda desse jogo. Isso foi maravilhoso pra mim, cara. Mas já estamos de volta aí, já. Fechou? E já estamos de volta naquele pique, né, cara? Jogando tudo torto, mano. Usando arauto quando é pra colocar lente, sendo que não dava. Apertando o bagulho errado. Tentando matar um TK que não dava pra matar. Eeeh, coisa bonita, filho. Já estamos bem no jogo, já, né, velho? Caraca, o flashzão da Zeri aqui foi... Daqueles, tá? Foi daqueles, mano. Beleza, beleza. Moleque, eu tô azul bonitinho, cara. Espada, skin, eu tô com blue. E legal, quando eu pego red, eu tenho lentidão infinita, né? Seja nos bagulhos, ou seja aqui. É, Elicinzão. Você vai sentar na... Na goiaba, tá, mano? Falou, mano. Falou, falou, falou. Esse cara não vai nem se mexer. É, realmente não se mexeu. Nem por culpa do Raizizão. Nem por minha culpa. Cara. Que nojeira. E sim, ela vai correr mais do que eu ultado. Sim. É exatamente isso. Tá, ok. Interessante, interessante. Não vou reclamar, porque isso foi muito bom. Eu acabei entregando um casão, mas, mano, a gente matou geral nessa brincadeira. Desde o Elicin, o botlane dos caras, a botlane, melhor dizendo, e o midlaner também. Tá. Foi algo interessante, mano. Foi algo interessante. O cara mandou um Jinx rica no chat, velho. Amigão, vou te falar que eu tô... Eu tô com um pouquinho de dinheiro também, tá, mano? Um pouquinho de dinheiro nós estamos aqui, meu. Beleza, velho, beleza. Não, não quero fazer bota agora, apesar de que a bota... A única bota que seria maneiro pra nossa build seria a Grevas, né? Por conta do ataque básico. Pra gente ter, tipo, o menor casting possível. O menor, tipo, cooldown possível entre uma lentidão e outra. Lembrando que lentidão não acumula. Então, é isto. O lance de fazer manopla com o Relay, ele... Enfim, né, eu tô fazendo porque ele falou que comba o negócio. Mas a lentidão em si não acumula. É um bagulho meio... Quazitizinho, né, meu? É um negócio meio esquisitozinho, assim, meu. Meio esquisitozinho. E nós vamos acertar esse cara aqui, velho. A gente tá com penetração, filho. Se esse cara der mole... Deu mole, mano. Tchau. Falou, meu querido. Um abraço, velho. Um abraço, um abraço, um abraço. Agora, pessoal, que a gente tá com o negocinho de lentidão completo, entre aspas, né? Que, tipo assim, seria lentidão contínua com manopla e rei. Eu vou... Provavelmente começar a forçar a side, tá? Eu vou fazer uma gameplay um pouco diferente porque a gente tá com uma build diferente. Então, eu acho que vai ser maneiro. Tentar abusar mais de ficar inside nesse jogo aqui do que ficar, tipo, farmando a jungle e jogando só por objetivo. Eu acho que isso aqui vai ser bem mais... Mais vantajoso, vamos dizer assim, velho. Esse lance de, tipo assim, eu dar bastante lentidão faz com que os inimigos não possam correr. E se os inimigos não correm, eles mamam. Em poucas palavras. Então, esse vai ser o objetivo, mano. Tentar forçar bastante essas sides aí e ficar de boa. Seja bot, seja top. Seja lá o que for. Vou ficar aqui caso o meninão meta o quezinho de novo. Eu vou lá daivar esse mid, mano. Estou decidido já. Oi, amigão. Muito boa noite, cara. Você vai dar de cara com uma planta aí, tá, filhão? Valeu, meu querido. Tamo junto, mano. Um abraço. Caraca, filhão. É isso, mano. Não tem o que fazer, não, mano. Pode chorar aí, velho. Ó, chegou a... O bichão aqui. O cara mandou... Meu Deus, os caras são doentes. Morra! Olha, eu ia mandar um... Um maldito pra ele, mano. Nossa, quem que lembra do... Caralho, o maldito do Venom Extreme, cara. Quem que lembra? Quem assistia? Maldito! Foi só o que eu lembrei, mano, quando eu mandei esse morra. Morra, maldito! Caralho, bons tempos, hein, rapaz? Bons tempos, bons tempos. Olha quem tá aqui do lado. Ih, rapaz! Olha quem tá ali do lado, né? Oi, amigo! Vai passar a paredinha? O que que tu vai fazer aí, meu mano? Ih, rapaz! Vai ter que falecer alguém aí, meu querido. Vai ter que dar uma falecida aí. Ó lá, dá uma lentidãozinha. O cara já joga a gente pra longe. Cara, pior que eu não ligo pro dano desses caras ainda, véi. Tá, nice. Caralho, mano, a gente tankou muito, véi. Muito, muito, muito. A gente tomou a porra toda aqui, né, cara? Double Ignite. Duas Ultimates. E a gente ainda, assim, num 4v1 matou um cara. Isso é maravilhoso. Eu não ligo muito pro dano que os caras me dão, velho. No momento, cara, porque a gente tá com uma vida muito boa, cara. 2.400 de vida é coisa para um caramba. E eu tenho que dar um jeito, mano, de eliminar... De eliminar quem, cara? Tem ninguém forte lá, não, mano. Tem a Jinx que tá 7-6, mas é irrelevante. Porque ela não tem dash. E como eu falei pra vocês, já, mano, a questão de dash é muito importante pra jogar contra esse Master. É o jeito mais fácil de você macetar esse zinho. E agora vem aquele momento que eu não sei se eu acredito na lentidão do... No proc, né? Da manopla com o bagulho ali, mano. Eu vou fazer primeiro a chuva, porque a chuva, tô ligado, que me dá lentidão e dano adicional no ataque básico lá, mano. Energizado. E isso vai me ajudar, isso eu tenho certeza absoluta. Depois eu lanço a bota e... Por last item. Como eu não tenho certeza que isso aqui vai funcionar... Vou deixar isso aqui por último. Se não funcionar, pelo menos eu não fiz. Se funcionar... Bom, vou descobrir, né, cara? Basicamente é isso. Olha ali o meu inimigo, cara. Olha o meu inimigo. Olha o meu inimigo. Eu vou é pegar essa Jinx agora, filhão. Com certeza ela vai vir pra cá. Hum, deveria ter puxado antes, será? Não. Safe. Até o Red toma... Muita lentidão, mano. Até o Red, véi. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, Raul. Ele sim foi, mano. Ele tá tentando beitar pro Tecazão chegar. Bota o fé, amigão. É isto mesmo. Ih, os caras sabem que eu tô aqui? Ih. Tá. Eu vou dar um Qzão aqui, véi. Pra gente só meter o pé. O cara... Ah, não, cara. Qual foi, malucão? Não! Eu tentei dar o Qzinho, mas ele me matou, cara. Pô, triste isso aí, hein. Mas tudo bem. Ele... Cara... Ah, vai tomar no cu, cara. Fazer um Mastery com lentidão, velho. Jogando contra essa compisinha é um saco, né, cara? Aí, papo reto mesmo, cara. É um saco. A gente até consegue tirar uma efetividade do... Da Karma e da Jinx. Só que, mano... Tipo assim, a Morgana, se ela der shield no cara, ele é imune à lentidão. O Lee Sin e o Tanquente, eles têm dash. Então, eles são praticamente imune à lentidão também. Essa lentidão não faz diferença se eles tiverem o dashzão. Que foi justamente o que o TK fez. Ele não ia conseguir me pegar na perna, porque eu tava voltado e ele tava com lentidão. Só que aí o cara dá um dash e acabou, né? F total. Então... Puta merda, mano. Puta merda. Mas tudo bem. Tem problema não, cara. Devagar nós vamos indo. A gente tá ficando forte. Uma coisa que eu tenho muito ruim nessa build, cara, é que ela leva manopla. E manopla é podre, cara. Não, tipo, por... Pelo item ser podre, mas a passiva de deixar o Wii grande. E você jogar contra campeões que tem skillshot, cara, é uma merda. Porque a nossa hitbox, ela aumenta eventualmente também. Então esse é o lado ruim da parada, mano. Mas são coisas da vida, né? A gente vai ter bastante vida com o Relay depois. Acho que é 500, né, mano? 400 de vida. Cara, fez uma diferença muito boa também. E eu não quero acreditar que esses caras vão roubar a parada. Eu vou ficar muito triste se acontecer também. Nice. Esse cara vai tomar lentidão aqui, véi. Já era. Eu vou voltar aqui pra ele não resetar toda a vida. E agora a gente termina. Errei não prestar atenção ali no... No barão antes, mas... Tem problema não. No final ninguém da gente morreu e ainda assim o barão foi nosso. Então... Worth. Eu vou fechar rapidão o... O campo aqui, mano. Fechar não, né? Eu vou... Vou pegar o bagulho aqui. E vou lançar o canivete pra gente fechar o item. Pegar o campo e fechar o item. E óbvio que vão ter pego a porra do campo que fecharia o meu item, né, mano? O cara mandou um muro no dedo, cara. Eu vou nem falar nada não, mano. Deixa eu pegar essa uibzinha aqui, amigo. Rapidão. Deixa eu pegar essa uibzinha aqui, amigo. Cara, o pior é que eu não vou fazer isso não. Era pra eu fazer e tal, mas... Não irei mandar, mano. Não irei mandar. Deixa... Deixa ali de boa. Cara, eu... Mano, o pior é que tudo recebe lentidão, né, cara? Ai, 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 mano. Que doideira, velho. Pô, pior é que eu tô muito afim de tentar lançar isso aqui, cara. Mas não quero, não. O cara mandou um... Chora! E o maluco mandou um carregado mochila. Nossa, cê é louco. Os caras estão revoltadinhos, mano. Eles estão revoltadinhos! Cara, vamos lá. Vamos! A gente tá com 2.700 de vida. Eu tenho um dano interessante por ter essa... Essa serilda aqui. E isso aqui me dá um potencial maneiro pra dar... É... Dar IK. Entre aspas, né? Pra dar bastante dano em campeões papéis. Se eu focar um campeão que tem bastante vida... Por ter serildo e redestruído... Eu maceto ele também. E eu tô dando lentidão... Numa sentinela, cara. Pra você ver o nível da parada. Lentidão na sentinela, brother. Na sentinela. Tá, o TKzão tá querendo fazer graça ali na frente. Já vai ser o primeiro a sentar no caneco. Acabou pra você, filho. Acabou. Lembra da partezinha que eu te falei que... Ele não é afetado pela lentidão por causa do dash? Então, ele dá show em cima da Zera e acabou. Mamou. E mamou. Eu não posso ser pego pelo... Qzão da Morgana, velho. Se eu der um Q lá embaixo e você pega pelo Q da Morgana, acabou. Eu vou de base. O policial tá puxando o top lá. Reivindicou a recompensa. Pô, e esse tamanho todo também não me ajuda, né? F. É, amigão. Flanqueado, cara. É, o cara vai correr pra caralho. Não tem jeito não, mano. Eu dou bastante lentidão, mas eu preciso pegar o cara pra dar lentidão, né, mano? Preciso acertar o maluco pra ter o efeito de lentidão. Se não... Não rola. Beleza, mano. Pô, eu vou aproveitar, velho. Vamos rapidão farmar tudo que der. A gente teve só e a gente meteu um crítico ali na Morgana, velho. Levamos o malucão num tapa só. E eu era pra ter descido, velho. Botei muita fé que ia ter jungle aqui, mas... Não! Não teve, mano. Verdadeiro mestre é um eterno mamador. Cara, beleza, velho. Eu não vou fazer bota, não. Sinceramente. Eu vou deixar o lance da bota, rapaz, de lado. 100%. Vamos ver se rola de fazer esse... Esse rely aqui. Moleque, é lentidão demais, cara. Tu para pra pensar, velho. Isso aqui é lentidão demais, cara. Demais, mano. O cara mandou um... Que build é essa, Master? Caralho, filho. Estou fazendo o que o campeão não faz. Dar lentidão. Bom, porque é literalmente isso que nós estamos fazendo, né? A gente tá... Caralho, tu brinca, Carminha. Tu sabe que eu tô aqui. Nossa, tomou o smite. Já tomou lentidão? Já era, filho. Acabou. Pode chorar. Oi, gente. Oi. Oi, oi, oi. Flashem mesmo, seus porquinho. Flashem mesmo, seus porquinho. Se eu te pegar, tu tá morto, tá, amigão? Se eu lhe pegar... Lhe peguei, mano. Tome lentidão, seu safado. Você não vai fugir de mim. Não adianta não, filho. Não adianta não, cara. Não adianta não. Você vai levar lentidão daqui até o inferno, meu amigo. Mas você não vai fugir. Moleque, lentidão até na torreta, tá bom? Até a torreta. Coitada. Sobrou até pra ela. Até pra ela é complicado. Até pra ela. Até pra ela. Até pra ela é complicado. É, pois é. Tá complicada a narração aqui também. Mete o Relay. E, mano, eu não conheço... Desconheço uma bota que dê lentidão, cara. Tem a bota... Mano, vamos fazer essa bota aqui, cara. É isso que nós vamos fazer, mano. Não é pra fazer um Mastery azul? Vamos fazer um Mastery azul, cara. Eu vou apelidar... Cara... Um nome maneiro pra esse Mastery aqui, cara. Hum... Nome maneiro, nome maneiro, cara. Mastery Freezer. A build é perm slow, o bicho é azul. Cara, eu vou colocar o nome de Mastery Super Saiyajin Blue. Que tal? Bom... Eu acho que é super justo, tá? Eu tô com o buff do Blue. A gente tá com a alma que não é Blue, mas também não é Red. É uma alma verde ali. A gente tá com uma skinzinha toda azul. A gente tá fazendo uma build. Que é praticamente toda azul também. Então eu acho que não é nada mais justo do que lançar aqui Mastery Super Saiyajin Blue. O que vocês acham? Quer dizer, vocês já vão saber disso porque provavelmente vai estar no título. Mas eu achei legal, tá? Eu achei legal. Eu achei uma boa. Não, não conheço. Já vou deixar claro pra vocês. Não conheço Dragon Ball. Tô ligado que é uma das evoluções lá. É a evolução que fala? Não sei. É uma das formas lá. Da galerinha. E é isso, mano. Vamos pegar esse... Esse Red pra dar lentidão no ataque básico mais ainda, velho. Vem pra cá, amigo. Vamos macetar os nossos inimigos, cara. Pô, tu não tá fazendo isso não, né, cara? Tu não tá fazendo isso não, né, cara? Cara, vocês estão de palhaçada, né? Mano, qual que é a parte de eu dou lentidão em tudo que... Que eu faço que vocês não entendem, cara? Qual a parte de eu dou lentidão em tudo que eu faço? Seja ataque básico, seja skill. Que esses caras não estão entendendo, cara. Na moral, qual que é a parte que eles não estão entendendo? Eu... Porra, mano. Eu não tô entendendo não, cara. Eu fiz demonstrativo ali na Karma. Batendo nela e ficando parado nela. Pra vocês verem como que funciona. É Red, é Redestruído, é Manopla, é Serilda. Essa merda que eu não sei se tá funcionando. É o Cedro de Cristal de Relay. Diz ele que combaria com... Com o negócio da Manopla. Tenho minhas dúvidas, mas enfim. Na dúvida a gente também tem chuva de clivete. Esse eu estou 100% ciente. De que funúncia. E é isso aí, rapaziada. Eu vou me matar aqui, mas... Nossa! Ih, ih! Vou me matar o quê, rapá? Calma aí, mano. Vamos pular pra cá, velho. Eu vou encher o saco. Tu vai fugir? Ah, mas aí é brincadeira, hein, mano. Aí é palhaçada desse Lissin, hein, velho. Mas é isso, rapaziada. Esse aqui foi o Master e Super Saiyajin Blue pra vocês. Fazendo aí uma build de perma e slow. Ou lentidão infinita, tanto faz. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa o seu like aí, mano. O feedback é muito importante. Me ajuda muito aqui no YouTube. E aproveitando que hoje é terça-feira. Desejo a vocês aí um ótimo começo de semana, velho. Tamo junto. Obrigadão pela moral. Forte abraço. E claro, eu os espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho